Boa noite, galera! Boa noite, Juliano Anete! Boa noite, William Marquiori! Mais um looping ao vivo aqui, mais terceiro da semana. É o terceiro da semana. E boa noite também pra você que não sabe se o looping ao vivo tá começando ou se ele tá terminando. Tem um escrito enorme que começaremos em breve. Outro escrito terminaremos em breve. Eu sou louco! Não, você não tá louco e você não tem bola de cristal. Fica tranquilo. Eu quero saber se você tem bola de cristal. Uma boa noite pra você que está em mais um looping ao vivo aqui. Hoje, um looping ao vivo especial. Hoje, mais uma vez, nós temos uma live especial. Aliás, um recadinho aí pra galera. A gente vai ter lives especiais aí nas próximas semanas também. Fiquem ligados. Hoje, a nossa live é em parceria com a Realme. Nós temos um convidado muito especial. Daqui a pouco eu vou chamar ele pra gente trocar uma ideia. Mas antes, vamos cumprimentar a galera, ler alguns comentários aqui. Claro, com certeza. Mas, ó, live do Loop Infinito com essas parcerias aí não é coisa fraca, não. Hoje, a gente vai falar e temos aqui na bancada um produto que ainda nem foi lançado aqui no Brasil. Não foi anunciado ainda. Que vai ser anunciado em breve. É, não foi anunciado. Mas a gente vai poder conhecer ele de perto hoje. Sim. E já mostrar tudo pra vocês. Falar algumas especificações, algumas coisas aí pra vocês que gostam de saber as novidades aqui. Que a gente tenta trazer em primeira mão pra vocês. E também, como já é de uma característica das nossas lives aqui, a gente traz um representante da marca pra poder conversar com vocês. Vocês mandam uma dúvida direta. Eu sei que é uma oportunidade única de você conversar. Você que assiste ao Loop, conversar com o executivo, conversar com alguém que representa a marca e tirar sua dúvida. Isso é muito legal. Um spoiler aqui do Bernardo. A live de hoje tá realmente maravilhosa. Realmente maravilhosa. Eita. Foi bem bolada, bem bolada. Se a gente vai ter uma imagem, primeiro, daquele estilão. Que estilão? Do Ocrinho. Que estilão do Ocrinho? Ah, o convidado especial? Ah, o convidado especial. O convidado amarelinho? O convidado especial. Gente, a gente tem imagem do convidado especial ou não? Eu nunca vi de perto. Ele, ele, ele dá umas miadas. Opa, ó. Opa. Piscou na tela aqui. Jequiti. É, é o chorrodinho. Ah lá. É ele, é ele. Ah lá, ele. Esse aí é o Real Meow. Real Meow. Tá bem bolada. Bem bolada. Eu fiquei sabendo que o Real Meow, ele não é um gato tipo qualquer, não. Ele é um ser de outro planeta. Cara, ele vai se dar muito bem com o Ibsen. Com certeza. O Ibsen, inclusive, ele tá aqui, ó. Tá aí, já. Claro. Que, que ele é um ser de outro planeta, que voa, que solta, como é que chama isso? Raio laser pelos olhos. E ele se adapta. Ele tem o tipo, ele, ele tem atualização de firmware, entendeu? Eu quero agradecer ao câmera que já deu spoiler aí do celular de hoje. Eeeeh! A gente tava segurando aqui. Eu vou dar os parabéns. Vamos para o Matheus. Vamos embora, pra casa. Vamos lá. Pode apresentar aí. Marcelo Sato tá aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite, boa noite, Will. Boa noite, Nanete. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Oh, qual? Já começou? Ah, eu vou começar perguntando. A gente tá começando ou terminando a nossa live aqui? Eu também tô com essa dúvida, viu? Eu tenho uma pra você aqui, então. Lê aí, ô Marcelo. Lê na sua tela. É. Você que malata a saudade. Hoje é real, é real. E tem mais uma dele aqui na sequência, aqui, ó. Real Meow, que é com L. O meow dele é com L. Real Meow é parente do Gato Félix? Não, a gente... O nosso Real Meow é bem mais bonito. Tá aí, ó. Apesar que o Alf, que tá na foto dele, também é o S até S. É, então. Por isso eu falei que eles vão se dar bem. Bom, pra quem não conhece, pode... Vamos apresentar aqui o Marcelo, então, mais uma vez. Marcelo que já se vê presente aqui no Lupe Ao Vivo, em outras ocasiões, aí a gente já fez uma live especial. Já teve um lançamento da Real Meow aqui no canal também, com o Marcelo. Ele que entende de tudo aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um smartphone que é uma novidade, que vai ser lançado. Não foi anunciado ainda no Brasil, mas vai ser lançado em breve. Conta um pouquinho mais pra gente aí sobre os destaques, Marcelo. É isso aí. A gente tá trazendo hoje mais um grande lançamento aqui pro mercado nacional, né? A gente, né, como a gente já teve o spoiler, né? Do produto, a gente tá falando aí do... Mas ele tá na bancada também. Do Realme 9 Pro Plus. Ele é o mais novo integrante da nossa categoria Number Cities. Uma categoria que é a nossa categoria intermediária Premium. Que é uma categoria que já vendeu mais de 40 milhões de smartphones aí ao redor do mundo. E ela tem três grandes pilares, né? Ela fala muito de inovação, então a gente vai falar bastante aí. Na Indicâmera, a gente tá trazendo várias inovações com relação à câmera. É uma categoria que fala bastante de performance. E é uma categoria que fala bastante também de design. Então esse é o grande lançamento que a gente tá trazendo aqui pro mercado pra gente compartilhar com vocês hoje à noite aqui. É uma das empresas que tem a melhor calibração de cor no app de câmeras, ó. Sabe que isso é uma coisa recorrente de reclamação das pessoas? Que às vezes... Ah, é. Um smartphone... Ele tem uma câmera boa, mas a calibragem não tá legal. Ou você tem uma diferença muito grande na cor de uma câmera pra outra, né? Você tirou uma foto com a normal, aí você abre a ultra-wide e muda tudo a cor. Existe uma otimização no software pra isso, né, Marcelo? Pra tudo estar trabalhando ali com o mesmo balanço de branco. Sim, exatamente. Tem uma calibração fina aí no software de tratamento de imagem do aparelho, sim. O que mais, Junior? Ô, Marcelo, curiosidade, você já aprendeu a falar chinês, não? Não. Ah, pergunta lá. Marcelo, fala mandalinha. Não, não falo. Eu sou a verdade. É difícil, né? Eu não vou mentir, não falo. É difícil demais, cara. Ó, mas eu vou confessar uma coisa pra você, né? Nem japonês eu falo, então. É mesmo? É, é verdade, né? Mas você não é primo da Sabrina Sato? Eu sou primo, eu sou primo. Você é primo, você já tá zilhardário. Não sei em que grau, mas deu pra você. Ó, né?